De longe era possível ter uma dimensão da área atingida por um incêndio. A plantação de cana-de-açúcar pertencente à usina Iracema fica às margens da rodovia Fausto Santo Mauro. Estas fotos mostram que até mesmo uma área de preservação permanente foi atingida pelo fogo. A assessoria de imprensa da empresa confirmou o incêndio na área e disse que desconhece a origem. A equipe da Defesa Civil estava fazendo monitoramento das áreas possíveis para queimadas. Esse chamado monitoramento, olho na queimada. Quando foi visualizado uma coluna de fumaça, a equipe se dirigiu até o local para ver qual é a extensão do dano e se havia risco ou não. A Defesa Civil conseguiu identificar três pontos de incêndio. A situação encontrada aqui fez com que o trabalho de combate às chamas se tornasse ainda mais difícil. Isso porque há uma grande quantidade de palha seca e o vento ajuda a espalhar as chamas. Realmente é dificultoso porque estamos há muito tempo sem chuva. Já a palha da cana está muito seca e devido ao vento a propagação é muito rápida. De acordo com o órgão, a queima da cana de açúcar é proibida e a lei até prevê punição para a proprietária da terra. Ela pode sofrer uma autuação por parte da polícia ambiental e a averiguação de conduta. E no fim da tarde, outro incêndio foi registrado na cidade. Desta vez, o alvo foi a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade. Para a Defesa Civil, a área afetada passou dos mil metros quadrados. A Defesa Civil, com a cooperação de olho na queimada, observou, acionou o corpo de bombeiros. E junto com a equipe aqui de brigada da FINA, nós estamos trabalhando até esse momento aqui no combate do incêndio. Já estamos quase conseguindo vencer essa etapa. O fogo chegou a assustar quem vive ao redor da floresta. Um incêndio recorrente. Infelizmente, a consciência de prevenção a incêndio não existe por parte da população. Eles jogam muito lixo aqui na floresta, na FINA, e de vez em quando vêm colocar fogo no lixo e isso causa muito transtorno. A causa ainda é desconhecida, mas a falta de conscientização continua sendo um problema para esta região. Infelizmente, é uma cultura que precisa ser vencida. Às vezes a pessoa, de certa forma, até inocente, sem a pretensão de causar um incêndio, mas ela acaba fazendo isso. Graças a Deus não virou uma tragédia, mas nós temos residências aqui próximas e o problema poderia ser maior.